Olá pessoal, excelente quinta-feira para todos nós e boa tarde amigos do TN. Olá, boa tarde, seu João e sua conta de água, ostentação. Olha, Jorge, o nosso amigo ficou assustado e pode apostar, a gente também vai ficar, viu? A conta de água passou de R$ 28,00 para R$ 360,00. Seu João está desempregado e sabe que tem alguma coisa errada com a cobrança. Nós fomos buscar orientação no Procon. A ação é sempre a mesma. Bandidos entram em ônibus e anunciam o assalto. A preferência dos ladrões? Celulares. Os passageiros esperam que as operações dentro dos coletivos reduzam os crimes. Eles fazem empréstimos para ajudar os filhos e os netos e se endividam ao longo prazo. E o alerta, mais da metade da renda dos idosos está comprometida para pagar dívidas. Somente a roupa do corpo e o filho e nada mais. Quem leva a criança a uma creche neste bairro, na Serra, sabe que os ladrões estão de olho nas bolsas e nos celulares. Vários pais já foram assaltados. Amigo do TN denuncia a rua invadida pelo lixo. O mato invadiu o terreno. Alguns vizinhos ainda ajudam a ir colocando lixo, fogo. Esse terreno, essa área, fica próximo à creche. Uma campanha contra a covardia. Aumentaram os casos de envenenamento de animais no bairro Jardim Camboria, em Vitória. Os cães são atraídos por pedaços de carne, mas dentro há veneno e até pregos. A criança de 11 anos diz que foi forçada a manter intimidade com três adolescentes. Um crime que assusta até policiais que lidam diariamente com abusos de crianças. Doutor João está chegando para falar de diabetes. É com você, Nairis Gárdoa. Ó pessoal, o Gilson tem diabetes, ele toma o remédio e quer saber se tomando remédio ele pode comer doce. Será, hein? Doutor João responde. Fique ligado nas ofertas de emprego do dia e ainda... Partiu fazer a chamada do descaso. Partiu bairro. Pavimentação. Falcou. Calçada nas ruas. Falcou. Fedor. Fedor. E quando está doente? Ferrar o seu. Tudo isso e muito mais aqui, claro, no Tribuna Notícias 1ª de São Torino. Voltamos bem rapidinho porque hoje é quinta-feira. Até já. Já começa o Jornal pedindo desculpa. Hoje é quarta-feira, véspera de feriado e eu falei quinta-feira. Já está querendo feriado, né? Já estou querendo feriado. É isso aí. Agora, pessoal, o assunto aqui é muito sério. A atitude tem que ser severa mesmo. Porque a situação merece. Não dá mais para entrar nos coletivos com a sensação de que a qualquer momento um assalto vai acontecer. Forças de segurança do Estado se uniram para entrar nos ônibus e passar aquele pente fino. A noite foi de trabalho intenso. Polícia Civil, Militar e Polícia Rodoviária Federal. Todos trabalhando para garantir a segurança de passageiros das 13.500 viagens de transporte público na Grande Vitória. Entre tanto vai e vem todos os dias, nem sempre a viagem é tranquila. Hoje o usuário corre risco dentro e fora dos coletivos. E é contra esses índices de criminalidade que crescem diariamente que as forças de segurança têm travado uma verdadeira guerra. São operações dentro dos ônibus para prender criminosos e inibir a ação de bandidos. Um trabalho de abordagens realizado há meses dentro das diretrizes definidas pela Secretaria de Segurança Pública do Espírito Santo. A ordem é essa, é aumentar a nossa presença, intensificar as ações, fazer abordagens no maior número possível de ônibus e coletivos para levar mais tranquilidade para o cidadão. Os trabalhos não se concentram só em vias de grande fluxo. Dentro dos bairros as polícias também trabalham nas abordagens. Nos coletivos, PMs entram para orientar e fiscalizar. Um trabalho rápido e com grandes resultados, segundo o comandante do policiamento ostensivo metropolitano. Mas e dizer e afirmar que esses cinco minutos, que muitas das vezes a gente acha que perde numa abordagem dessa, a gente pode ganhar ali na frente. E com certeza a população agradece, eles esperam que a gente faça mais e mais abordagens e é isso que nós estamos tentando fazer. Desde o início do ano foram realizadas 3 mil abordagens, o que atingiu diretamente 9 mil passageiros. O número de ocorrências envolvendo assaltos a Transcall diminuiu em comparação ao ano passado. Neste ano foram registrados aproximadamente 184 casos, mas a queda foi de apenas 0,5%. E é para trabalhar na redução desse índice que a polícia militar promete continuar com as operações. Diminuir números significa evitar que outras pessoas passem pela mesma situação que essas duas jovens de 19 e 15 anos. As duas foram rendidas por bandidos que entraram no ônibus no terminal de Jardim América em Cariacica, como se fossem passageiros normais. Armados com uma pistola falsa, os adolescentes de 15 e 17 anos renderam seis pessoas e roubaram os celulares. O medo de quem precisa usar o transporte público já virou uma bagagem que é carregada em toda viagem. Mesmo medo sentido por motoristas e cobradores, que são vítimas da ação de bandidos. Uma categoria que sofre diariamente com a violência e que enxerga nas ações da polícia uma esperança de conseguir trabalhar em paz. A gente já sentiu uma grande melhora já. Esperamos que continue o trabalho, né? E a gente está satisfeito não só pelos nossos trabalhadores, mas sim pela população. Porque essa região da Serra, principalmente, é uma região muito violenta, muitos assaltos. Pai de família que sai para trabalhar, não sabe se volta, toma tapa no rosto, toma facada, é tiro. Então a situação está muito complicada. Olha, a gente espera que ações assim aconteçam sempre para inibir cada vez mais essa criminalidade. Olha só esse caso assustador. Adolescentes são apreendidos acusados de ter relação íntima ao mesmo tempo com uma colega da escola. Detalhe, a menina que disse ter sido vítima do abuso tem 11 anos de idade. Veja só. Todos ainda usavam o uniforme da escola. Foi após a aula que a menina de 11 anos teria sido obrigada pelos três adolescentes a ter relação íntima com cada um. O mais novo tem 13 anos e seria colega de classe da vítima. Na delegacia, a criança contou que na volta para casa, os meninos se aproximaram, a pegaram pela nuca e braço. Segundo a polícia, foram quase quatro horas de abuso sexual num campo de futebol em Cariacica. Na mochila de um deles, a polícia encontrou preservativos. Um dos adolescentes foi pego em flagrante pela PM quando abusava da vítima. A menina de 11 anos contou que um jovem de 19 assistiu toda a cena, mas fugiu com a chegada dos policiais. O laudo do DML apontou que a criança era virgem. Na delegacia, os três adolescentes disseram que a menina se apresenta dizendo ter 14 anos e que já teria saído com muitos colegas da escola. E que o convite para o ato sexual teria partido da própria vítima. Ela pegou e chamou, porque quando nós estávamos indo embora, quando nós tínhamos esquecido, ela já pegou, segurou eu, estava lá na frente. Aí eu peguei e fui lá chamar eles, aí até que ela chamou a amiga dela e falou que não queria ir não. Para o delegado, a relação íntima configurou estupro de vulnerável. Os três adolescentes, apreendidos, não possuem passagem pela polícia. Bom, mais detalhes desse caso você confere daqui a pouco no Ronda Geral. Os adolescentes não possuíam agora, agora possuem passagem pela polícia, né? Olha, eles são alvo disputado, viu, do mercado financeiro e até mesmo da própria família. Afinal, tem o dinheiro garantido no fim do mês. Estamos falando dos aposentados. E no meio dessa crise, o número de idosos com a corda no pescoço impressiona. No Procon, eles já são a maioria dos que pedem ajuda para negociar as dívidas. Puxa daqui, estica dali e aperta colar. Em tempos de salário achatado, está difícil não se enroscar financeiramente. Quando o assunto é dinheiro, a aura da Áurea está pesada, a dívida também. Cinco mil reais. Meu marido adoeceu e eu tive que comprar vários remédios. E isso aí fora do orçamento, né? Tive que pegar empréstimo, mais empréstimo e cumprindo as coisas. Eu só conservo meu condomínio em dia, mais nada. Que é o prioritário para não perder apartamento. Faz o resto, eu deixo rolar, pago um mês, pago outro. No outro mês, pago um, pago outro. Pego uma filha, mando pagar outra coisa. Pego outra filha, mando pagar o médio. Desse jeito, consola. Infelizmente, histórias como a da Áurea estão se tornando cada vez mais comuns. O endividamento dos idosos é um fenômeno preocupante. Só no Espírito Santo, neste ano, o número de aposentados com a corda no pescoço aumentou quase 10%. No Procon, mais de 50% das pessoas que procuram atendimento para renegociar dívidas tem mais de 60 anos. De acordo com o Procon, mais da metade da renda dos idosos tem sido usada para pagar dívidas. E se você me perguntar quais são as dívidas que priorizam o nosso setor de cálculo? Principalmente dívidas referentes a serviços essenciais, que são as dívidas de água e de energia elétrica e também cartões de crédito. As dívidas são normalmente de até 5 mil reais. O perfil delas são de aposentados do INSS, ou seja, são pessoas que têm renda de até 3 mil e 500 reais. São pessoas com uma renda pequena e que têm muita dificuldade de arcar com essas dívidas. O sindicato da categoria tem recebido muitos idosos enrolados em busca de orientação. Eles acabam sendo alvos fáceis. O aposentado é muito assediado pelo mercado financeiro porque ele tem um dinheiro certo no final do mês, carimbado. Ele é sempre assediado. Pede a ele se ele está apertado para refinanciar a dívida. Ele é bom, agora eu salvei minha pátria. Não, ele não está imaginando quantas vezes ele vai pagar aquele empréstimo. A orientação do sindicato é de que o aposentado busque o empréstimo em último caso. Último caso mesmo. Quem ainda não está negativado teme a lista da inadimplência. Por enquanto, Dona Arlete está recorrendo à poupança. Tem que recorrer. Se não recorrer, eu vou ficar devendo. Aí vai sair igual uma bola de neve. Aí eu não vou poder pagar. Porque é juros, é correção. Eles cobram tudo, né? Então não vai ter como. O que vai acabar primeiro? A crise ou a poupança da senhora? Eu acho que é a poupança. É a poupança. É verdade, Dona Arlete, a gente ri, mas a situação é séria. E é preciso ter cuidado para não ser enganado nessas horas pelos agentes do mercado financeiro, pelos filhos, pelos netos. Molho aberto, né? Moradores de Jardim Camburim e Vitória estão em campanha contra Torino, um ato de covardia. Saibam, cães estão sendo envenenados com pedaços de comida. Já acharam até carne com prego usada para tentar matar os animais. Aquela voltinha na rua com o cachorro, no bairro Jardim Camburim e Vitória, ficou perigosa. Olha, a gente tem recebido denúncias, né? De pratinhos de comida que tem sido colocado chumbinho, né? Pedaços de carne que tem sido colocado prego. Assim, uma maldade que não tem tamanho, né? Acho que quem faz isso com um animal, ele é capaz de fazer qualquer coisa com o ser humano. A Ariana, que cuida do Todd e um Shih Tzu, já passou um aperto com ele. Ele inalou esse veneno no caso e quando eu cheguei em casa ele começou a ficar cálidos baixos e de repente começou a ter náuseas, a ter vômitos, a ter diarreia com sangue. Eu corri para o hospital com ele. Quando eu cheguei lá ele já estava desidratado e aí foi diagnosticada uma gastroenteria de hemorrágica. O caso da Bárbara também é parecido. Ao passear com o cachorro dela, o bichinho comeu o veneno. Passeou, aí ele chegou em casa com convulsão, tremendo, vomitando. Até que ela não teve mais reação e a gente levou ele no veterinário. Aí o veterinário identificou que tinha comido chumbinho, né? Veneno. E conseguiu resgatá-la. Quando o cachorrinho sai para passear, ele acaba fazendo a necessidade dele na rua ou na calçada. Alguns donos levam a sacolinha para recolher as fezes, mas outros não. Alguns moradores têm ficado irritados com a sujeira na porta da casa deles e assim estariam colocando pratinhos de comida com veneno para os animais. Acho que o dono do cachorro tem que ter consciência para levar a sua sacolinha, levar a garrafa de água, recolher as fezes, jogar água na urina do cachorro. Mas nada justifica uma maldade dessa. Assim como a gente pede para as autoridades, para a polícia civil investigar. Nós temos muitas câmeras nos prédios do bairro. Então, para que seja identificado quem está fazendo essa brutalidade com os nossos animais. Bota brutalidade nisso. O delegado Ícaro Rujinsk informou que não há nenhum registro recente de envenenamento de animais no bairro. É importante que os donos formalizem as ocorrências, viu? Denúncias podem ser feitas pelo 181. Se comprovado o envenenamento, o caso configura como maus tratos e o autor do crime pode pagar multa e pegar até quanto tempo de prisão? Um ano de prisão. É isso aí, meu filho. A gente começa trazendo vagas de emprego no TN de hoje com oportunidades no Cine da Serra. Vejam só, são 30 vagas para vendedor em domicílio e ainda chances para montador de automóveis, chefe de cozinha e vendedor para produtos de pet shop porta a porta. São várias vagas também para portadores de deficiência, entre elas 5 chances para porteiro. Agora, os interessados devem ir ao Cine levando carteira de trabalho, CPF, identidade e comprovante de residência onde você mora. Anote o endereço. O pró-cidadão fica em Portal de Jacaraípe, na Avenida Tauma Rodrigues Ribeiro, no antigo Shopping Norte. Hora daquela ajuda especial para o nosso telejornal, Torino. Claro que sim. O amigo do TN, Carl William, gostei do nome, Carl Off, Carl William, mostra o que acontece na rua em Planície da Serra. Eu vi a reportagem de vocês sobre um terreno baldio, que estava cheio de mato, cheio de lixo. Pois é, aqui na rua Pequim, na Serra, Planície da Serra, não é diferente. Como vocês podem ver aí, o mato invadiu o terreno. Alguns vizinhos ainda ajudam a ir colocando lixo, fogo. E aqui, esse terreno, essa área, fica próximo à creche. Se vocês virem lá, perto daquela grade, lá que é o portão, é a creche Cora Coralina, na rua Pequim. Se vocês puderem ajudar aí, comunicar para a Prefeitura da Serra, a gente agradece aí. Olha, a Prefeitura da Serra disse que acionou e multou os proprietários dos terrenos, que são os responsáveis por manter o local limpo e cercado. Denúncias podem ser feitas pelo telefone. George Bitt, dê o telefone. 32515833. 32515833. Denuncie mesmo, tá? Agora, Turino, olha que situação preocupante. Levar o filho para uma creche na Serra virou uma rotina de medo para as mães. Criminosos em motos e bicicletas atacam as mulheres para roubar celulares. Eles agem nos horários de entrada e saída. Já teve caso do mesmo bandido roubar vítimas duas vezes seguidas. Veja na reportagem de Rafael Schuller. Para ir à creche dos filhos, as mães só podem estar com a roupa do corpo, porque se levarem algum objeto de valor, são roubadas. Os crimes começaram desde fevereiro, quando inaugurou a creche Angelina Vasconcelos Machado, no bairro São Diogo, na Serra. Esta mãe conta que já perdeu o celular. Foi apavorante. Estava com o meu filho no carrinho, ele passou do meu lado, viu que eu estava com o celular na cintura. Aí ele voltou, parou na minha frente e pediu o celular. Aí da segunda vez que eu vi ele já aqui parado na escola, ele voltou, assaltou uma mãe daqui da escola. Parou ela, a mão armada dessa vez, puxou a arma para ela e ela teve que dar o celular também. Os horários dos assaltos são o de entrada da creche, por volta de seis e meia e sete horas da manhã, e o de saída, entre onze horas e uma hora da tarde. A gente tem que sair de casa sem poder trazer celular, nada de valor e correr o risco de ser assaltada. Autão de bicicleta, autão de moto, armados, né? A gente não pode correr o risco de negar, de entregar os nossos objetos. Parte dos crimes aconteceu aqui neste cruzamento e naquele outro lá de trás, que fica a uma quadra da entrada da creche. Os assaltantes ficam no caminho, só esperando alguma mãe passar. Elas dizem que já reconheceram dois dos criminosos, um sempre vem de moto e o outro de bicicleta. Para tentar evitar os assaltos, as mães começaram a fazer o percurso juntas. Desde que começaram a ir em grupo, nunca foram assaltadas. A gente não vem mais com o celular, a gente procura vir sem nada, tira todo o cordão, corrente, aliança, tudo que tem. A gente procura vir sempre acompanhada para evitar, né? E a gente já tentou conversar para ver se alguém fazia alguma coisa a respeito, se passava a viatura aqui para monitorar, mas não adianta. A creche também já foi alvo dos criminosos. Na última sexta-feira, dia 19, furtaram o padrão de energia e a fiação do lugar. O padrão de energia de sedação roubado, tem grade ali, como vocês viram. Eles arrancaram o cadeado, o cadeado foi achado aqui no meio do negócio, tiraram o fio de dentro do negócio até lá em cima, um fio grosso. Todas elas têm filhos pequenos. E esse é o maior medo delas, de que um dia um criminoso desse faça algum mal para o bem mais precioso delas. Por isso, pedem mais segurança para o bairro. O bairro São Diogo 1 está pedindo socorro, está muito inseguro o bairro. Não dá, a gente precisa de segurança aqui, de uma patrulha da comunidade, precisa de segurança na creche. A gente vem trazer nossos filhos na escola sempre, porque os filhos têm que ter educação, têm que ser instruídos. Mas como se a gente vem trazer eles, a gente acaba sendo alvo de bandidos. A população tem que ser amparada, né? A Prefeitura informou que foi solicitado que a Polícia Militar intensifique o patrulhamento no entorno da unidade de ensino. Com o início dos trabalhos da Guarda Civil Municipal, previsto para esse semestre, será criada também a patrulha escolar. Bom, a PM disse que tem feito policiamento na região de São Diogo e pede que a população ajude fazendo denúncia pelo 181. E em casos de suspeita ou ocorrência de crime, o 190 deve ser acionado. Pede também, Torino, que a comunidade ligue para 32415106 para discutir assuntos ligados à segurança da região.